É hora de dica feminíssima por aqui e nós vamos falar hoje de Magnolia Remobília. Gente, eu amo quando o assunto é decoração, é uma das minhas grandes paixões depois da moda e a Magnolia Remobília é um espaço super charmoso, super bacana para você conhecer aqui em Porto Alegre. Fica na 24 de outubro, número 1600. Se você ainda não conhece a Magnolia Remobília, se já conhece a Magnolia Remobília, tem que sempre estar atento ao Instagram do Rodrigo, porque ali você encontra todas as novidades, porque ele posta todos os dias. Mas para mim não tem como a gente passar na loja, ver os produtos, garimpar, sempre tem aquela peça diferenciada que muitas vezes passa batido quando a gente vai na loja, acaba não vendo, então é bom olhar com calma, porque cada coisa que tem lá faz a diferença, é única e é super especial. O Rodrigo tem uma curadoria incrível e lá você, além dos objetos de decoração, você encontra iluminação, tapetes, móveis, louças, pratarias, enfim, a gente encontra tudo para fazer a diferença na casa. Vai na Magnolia Remobília, o Rodrigo também compra peças, cristais, pratarias, enfim, todas essas peças que muitas vezes não fazem mais sentido para a gente, mas que vão fazer para outra pessoa. Quantas vezes nós temos que fechar a casa dos nossos pais, ou nós vamos nos mudar e tem algumas peças sobrando. Chama o Rodrigo que ele dá uma olhada, faz a avaliação e se interessar, ele leva para a Magnolia Remobília. Magnolia Remobília, 24 de outubro, número 1600.